VOTE EURIDIS ROSA VOTE 14 mil é trabalho Euridis Rosa tá com a moçada Vai lá votar Que todos vão ganhar Para vereador Euridis Rosa Número 14 mil Uma força jovem na Câmara Vote pela competência, juventude e inovação 14 mil é mais você, sua vida É trabalho O Euridis vai ganhar E depois Festejar Com o povo O que ele vai ganhar VOTE 14 mil é trabalho Esse garoto tem vontade Vai lá votar Que todos vão ganhar VOTE 14 mil é trabalho Euridis Rosa tá com a moçada Vai lá votar E todos vão ganhar Tchê 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 t Dê um voto de confiança, dê um voto de esperança Para vereador Eurides Rosa, número 14 mil Por mais mudanças Sua vida é trabalho, o Eurides vai ganhar Para vereador Eurides Rosa, número 14 mil Porque ele vai ganhar, vota 14 mil é trabalho Esse garoto tem vontade, vai lá, vota Que todos vão ganhar, vota 14 mil é trabalho Eurides Rosa, tá com a moçada, vai lá, vota E todos vão ganhar Eurides Rosa e você Quatorze mil é mais você Eurides Rosa e você Quatorze mil é mais você Eurides Rosa e você Eurides Rosa e você Quatorze mil é mais você Quatorze mil é Eurides Rosa e você